Em dia de mobilização nacional, trabalhadores urbanos e rurais entregam pauta de reivindicações ao Estado. Palácio Piratini responde com liberação de recursos. Governador Tarso Genro anuncia 100 milhões em investimentos para a agricultura camponesa. Consumidores e empresários discutem o impacto da desoneração tributária na inflação do país. Iniciativa de historiadores gaúchos, livro didático, conta a história da ditadura militar para as novas gerações. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Procon, empresários e sociedade civil debateram hoje por que as desonerações da cesta básica ainda tiveram pouco impacto no bolso dos consumidores. Apesar das desonerações de produtos da cesta básica anunciadas pela presidenta Dilma em março, a redução nos preços dos alimentos nos supermercados não está sendo percebida pelo consumidor. Eu não notei assim que pesasse favoravelmente na bolsa, não deu, ainda não. Continuou a mesma coisa. Em alguns lugares até maior o preço. Mais ou menos é tudo o mesmo preço, não houve uma mudança. Para debater a desoneração e o valor da cesta básica, foi realizado hoje pela manhã o Fórum Estadual de Defesa do Consumidor, na sede do Procon RS em Porto Alegre. O evento reuniu representantes dos setores empresariais, sociedade civil e governo para discutir quais medidas podem ser adotadas com o objetivo de reduzir o valor dos produtos da cesta básica. O consumidor fica naquela dúvida, olha, o anúncio foi feito, houve a desoneração, vai ter redução, mas aonde que ela está ocorrendo? Na prática ainda o consumidor não percebe isso. Então uma primeira ação é justamente trazer os setores para discutir. E uma segunda que os órgãos de proteção e defesa do consumidor devem desencadear é um processo de acompanhamento, de fiscalização, para que isso realmente não fique apenas do ponto de vista retórico, mas que possa ocorrer na prática. E se isso não ocorrer, quais são as razões que justificam isso? A gente não pode misturar variações de preço com desoneração, por exemplo. Os preços variam porque tem várias forças influenciando para preços aumentarem e para preços se reduzirem. Então, por exemplo, se a gente pensar no feijão preto, existem números de pesquisas recentes que mostram que o preço do feijão preto caiu. Mas só que o preço do feijão preto caiu porque forças de oferta e demanda interagindo fizeram com que o preço do feijão preto tivesse que cair. Não houve desoneração naquele ponto para motivar, por exemplo, que houvesse queda do preço final para o consumidor. Para o representante da Associação Gaúcha de Supermercados, o consumidor já percebeu o menor preço em alguns produtos da cesta básica. Outros itens vão ter o valor reduzido depois que terminarem os estoques. Por exemplo, produtos de higiene pessoal. Os supermercados normalmente mantêm um estoque desses produtos e a reposição deles nem sempre é feita de imediato. Muitas vezes demora 30 até 60 dias para que haja a recomposição dos estoques. E a desoneração nestes produtos só vai se dar a partir do momento em que houver a reposição do estoque. Porque o produto que estava, vamos dizer, dentro dos supermercados já veio tributado e não tem como você baixar o preço desse produto. Senão seria uma perda direta para o próprio estabelecimento. A nossa palavra de ordem há 25 anos sempre foi essa. Pesquisar. E mais do que nunca nós temos que pesquisar. Nós não temos necessidade de comprar justamente naquele dia que o produto não está em oferta. Vereadores de Porto Alegre realizaram hoje uma visita às famílias que residem na antiga Vila Dique. Enquanto aguardam reassentamento para dar lugar às obras de extensão da pista do aeroporto Salgado Filho, elas reclamam da atual situação. A oportunidade de morar em um terreno regularizado está longe para alguns moradores da Vila Dique. Seu Valtair fez cadastro no Departamento Municipal de Habitação, o que garante uma moradia no reassentamento da prefeitura. Mas ele já aguarda há três anos por isso. É crítica a coisa, né? Porque a casa não dá para arrumar nada. Essa casa aí, quando chove, moia tudo dentro de casa. Entra água dentro de casa e tem que erguer todas as coisas para cima. Então a gente tem uma escuridão, né? Vem, estão roubando de nós aí. De mim, me roubaram umas três vezes já aí. Famílias inteiras estão sendo realocadas devido às obras da Copa do Mundo. Neste caso, a ampliação do aeroporto Salgado Filho. O que vão fazer? Eles vão ter que tirar nós daí igual, né? Vão ter que ir para lá. Se tocar daí, tem que ir. O cadastro para ter direito a moradias foi realizado em 2005, quando Tiziane ainda era uma adolescente. Quando fizeram o recadastro, eu era de menor, ele era de menor e agora nós somos de maior, agora a gente não tem o direito de ganhar casa. Porque quando eles fizeram era em 2005 e agora todo mundo já cresceu, todo mundo tem uma casa, sua família e agora ninguém tem cadastro. Este projeto, ele já está esgotado. Ele já foi feito cálculo para esse tipo de atendimento e esse cálculo já está devidamente contemplado. E essas famílias terão que procurar, sim, outra forma de atendimento em outros programas. As 922 casas já foram ocupadas por moradores da Vila Dique, lá no conjunto habitacional Porto Novo, na zona norte da capital. Ainda restam 554 unidades para mais de 1.500 famílias. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores da capital visitou a comunidade e tomará providências quanto ao que viu. Reunião com o DEMAB, com todas essas famílias que estão nessa situação, da antiga Dique, que não estão contempladas na nova Dique e que são famílias que estão à mercê, que estão nessa situação absolutamente desumana. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vai publicar os nomes e salários dos servidores conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, o presidente do TJ informou que vai tentar reverter a decisão no Supremo Tribunal Federal. Em entrevista coletiva no início da noite de ontem, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Marcelo Bandeira Pereira, informou que a instituição já iniciou os preparativos para a divulgação da lista com os nomes e salários dos magistrados e servidores. Conforme a resolução do CNJ, que regula a matéria, os dados devem estar disponíveis até o dia 15 de maio. Não fomos oficialmente cientificados daquilo que o Conselho Nacional de Justiça decidiu. Mas, partindo do noticiário de imprensa e da presunção decorrente de que teria havido um comando no sentido de que o tribunal devesse fazer a identificação no seu portal da transparência, a identificação nominal daqueles cujos salários ali aparecem, nós já estamos aqui iniciando preparativos para dar cumprimento à decisão que vier nesse sentido. Veja depois do intervalo. Um livro didático para contar às novas gerações a história do período da ditadura militar no Rio Grande do Sul. O poder que as informações visuais têm de alcançar e atrair mais o interesse de um público distante do período em que o país viveu na repressão. É nisso que apostam os autores de trabalhos sobre a história da ditadura militar no Rio Grande do Sul. Dante é um dos protagonistas de um projeto ousado, contar a história da ditadura civil militar no Rio Grande do Sul, combinando textos e imagens. Das 6 mil ilustrações e fotos garimpadas em um ano de pesquisa, 300 foram parar neste livro que acaba de ficar pronto. Um dos princípios do nosso trabalho, poder levar para a sala de aula essas imagens que se passam em lugares no estado, então o aluno pode ter uma identificação com algum lugar que ele já conhece ou que ele transita diariamente e ao mesmo tempo mostrar que ali existiu enfrentamento com a polícia ou com a repressão. Claro que algumas imagens expandiram determinados assuntos porque existe essa questão da imagem que muitas vezes ultrapassa o conhecimento acadêmico. Mas a partir daí a gente foi buscando sistematizar essas imagens e dividindo. A ideia de aliar textos e imagens para contar os anos de chumbo no sul do país não foi por acaso. O objetivo é facilitar a compreensão, principalmente pelos estudantes gaúchos. Nós escrevemos um texto que dialoga com um conjunto de imagens que tem a intenção de mostrar a ditadura na forma como ela foi vivida no Rio Grande do Sul, mas também em suas conexões com uma realidade nacional e internacional. Este recorte histórico sobre o Rio Grande do Sul e a ditadura também quer mudar o imaginário dos gaúchos quando se pensa em casos emblemáticos da luta pela democracia no país. Acredito que a menção a lugares, a nomes, a situações que saíles tenham ouvido falar em algum momento e a explicação a respeito dessas situações ajuda a mostrar que a ditadura aconteceu, ela foi vivida em cada um dos lugares do Brasil de maneiras particulares. O que não quer dizer que tenha sido mais intensa aqui ou ali, mas também a forma como cada pessoa, como cada família, como cada localidade passou pela ditadura, tem diferenças. O destino do livro será as 1071 bibliotecas da Rede Pública Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. A previsão é de que no segundo semestre professores e alunos tenham acesso ao conteúdo. O Júlio de Castilhos é um dos principais marcos da luta estudantil no Rio Grande do Sul. Treze alunos foram mortos por militares durante os anos 70. Aqui, o tema também ganha uma atenção em projetos especiais. Este professor de teatro explica que, em breve, uma peça vai resgatar a história do colégio naquele contexto. É uma peça, assim, de uma linguagem realista, extremamente dura, né, que trata com crueldade de aquele momento, né, e que trata de mobilização estudantil, de forças de repressão dentro da escola e também fora da escola. Outra professora que se dedica a explicar aos alunos o que aconteceu ao longo dos governos militares é Bárbara. Nosso projeto se propõe a acompanhar a Comissão da Verdade. O programa Frente a Frente da TVE entrevista esta noite dois integrantes do Bloco de Lutas pelo Transporte Público. Douglas Porto e Lúcio Centeno participaram dos atos públicos que reuniram mais de 5 mil manifestantes no começo do mês. A mobilização, que resultou na queda do preço das passagens de ônibus de Porto Alegre, é apontada como a volta de um movimento estudantil mais atuante, comparado à resistência contra a ditadura militar e os caras pintadas, que foram às ruas pedir eleições diretas na década de 80. A gente passou por um processo muito grande de estagnação, de desmobilização da cidade brasileira em torno de pautas que são importantes, né? E, recentemente, a gente tem visto alguns indícios de que esse cenário pode mudar, né? E um dos indícios foi essa grande mobilização em torno da redução do aumento das passagens, que coloca em perspectiva a possibilidade de nós retomarmos um ciclo de ascenso das mobilizações de massa, que é fundamental. A forma que os movimentos sociais, de forma geral, no Brasil são tratados de uma forma injusta, é complicado seguir em silêncio e não fazer nada. Então, existe essa dinâmica de interferência, de conflito. Participam da bancada o editor do jornal Metro, Maicon Bock, o doutor em ciências políticas, Nilo Piana, e o apresentador da TVE, Carlos Machado. O Frente a Frente vai ao ar pela TVE daqui a pouco, às 10 da noite, com reprise no domingo, às 9 da noite. Representantes de trabalhadores urbanos e rurais se uniram hoje para entregar uma pauta de reivindicações ao governo do Estado. Em resposta, o Palácio Piratini anunciou investimentos de 100 milhões de reais para a agricultura camponesa gaúcha. Pelo menos 50% dos recursos deve ser liberado ainda este ano. Um dia marcado por manifestações em Porto Alegre e com objetivos bem diversificados. Movimentos sociais do campo e da cidade tiveram uma manhã cheia e à tarde se uniram. Os integrantes da via campesina lutam por incentivo à cultura de produtos orgânicos, reforma agrária, manutenção do jovem no campo, entre outras reivindicações. Se a sociedade defender que quer um produto de qualidade, necessariamente é preciso construir reforma agrária, porque o latifúndio, a grande propriedade, produz commodities, produz grande extensão de terra, baseado em grande consumo de veneno. Se a sociedade quer produzir e quer comer um produto de qualidade, vai precisar fazer reforma agrária. Já o Dia Nacional de Mobilização da CUT, que teve atos e paralisações em todo o Brasil, foi um reforço solidário à luta histórica dos camponeses. A gente tem que ficar mais atento sobre a qualidade da alimentação, tem muito veneno na mesa, e esse setor da agricultura, ele está muito disposto a produzir alimento orgânico. E para isso precisa crédito, precisa política de assistência técnica. Outros movimentos também se somaram ao protesto, como os que buscam por emprego e moradia. A gente está com uma ordem de despejo de uma área, que ela está desocupada há muitos anos. A gente está ocupando a área há nove meses, a área era uma área deserta, lá havia desova de corpos, carros roubados, o pessoal da faculdade São Francisco, que fica ali ao lado, não tinha paz. No início da tarde, o destino de todos foi o mesmo. Depois de três dias de mobilizações, que neste ano tem como foco as políticas de incentivo à produção de alimentos orgânicos, os integrantes da via campesina chegam ao Palácio Piratini. Otimistas e organizados, os manifestantes esperavam ansiosos a chegada do governador, que cumprimentou alguns representantes e subiu no caminhão de som para fazer o anúncio mais aguardado. A ideia que nós estamos trabalhando é nós fazermos uma proposta para o BNDES, nós já fizemos uma sondagem nesse meio tempo, de nós fazermos um programa comum, onde o Estado do Rio Grande do Sul entra com 50 milhões de reais e o BNDES entra com 50 milhões de reais. Então, são 100 milhões de reais, 100 milhões de reais para iniciar a aplicação de um projeto de agricultura camponesa aqui no Estado. Os recursos serão destinados a um leque de ações. Recuperação de solo, instalações de horta, criação de pequenos animais e sementes, formação de pastagem, qualificação da armazenagem do leite produzido através de aquisição de resfriadores, formação de fruticultura, aquisição de equipamentos e construção de açudes para irrigação para as famílias da agricultura camponesa produzida. Hoje foi mais um típico dia de outono no Rio Grande do Sul, com um céu claro e temperaturas amenas e termômetros mais baixos no amanhecer e no fim do dia. Vamos ver se o tempo segue assim nesta sexta-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. A sexta-feira permanece com tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. No amanhecer ainda faz frio em algumas regiões com chance de nevoeiro, mas o tempo aberto faz com que as temperaturas se elevem ao longo da tarde. O sol predomina em Porto Alegre, na região metropolitana, máxima de 25. Em Torres, no litoral norte, poucas nuvens, mínima de 13 graus. A nebulosidade varia no noroeste do estado. Os termômetros marcam 26 graus em Ijuí. Na Campanha e no Oeste, a sexta-feira vai ter céu aberto. Faz 24 graus em Santana do Livramento e 25 em Alegrete. Veja a seguir. Grupo de Mulheres utiliza o teatro e a dança no apoio ao tratamento do câncer. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência promove capacitação médica para atuação em situações de risco. O evento, que integra a 16ª Prevençul e a 3ª Jornada Sul-Brasileira de Atendimento Pré-Hospitalar, acontece até amanhã no Centro de Eventos da Fiergs. Práticas de mobilização dos pacientes, avaliação de cena para prestar atendimento e resgate aeromédico. Essas são as instruções dadas aos profissionais que participam da Feira de Saúde, Segurança do Trabalho e Emergência na Fiergs. O Batalhão de Aviação da Brigada Militar e o SAMU orientaram como os socorristas devem se aproximar da aeronave para que sejam transportados até o local de um acidente. Nós temos a chamada Hora de Ouro, que é um momento em que nós não podemos perder tempo a fim de se prestar um bom socorro. E com este tipo de aeronave nós conseguimos transportar o socorrista até o local do fato que vai prestar o devido atendimento. No verão deste ano, na Operação Golfinho, foi implementado inicialmente este treinamento. Houve diversos casos em que o atendimento, a rapidez com que foi levado o socorrista até o local do evento, se mostrou extremamente eficiente. As pessoas e os profissionais da saúde, eles têm que ter uma noção de como a gente trabalha, que é diferente do que trabalhar numa ambulância. Então aquela coisa de chegar, quando vai se transportar, levar uma equipe até um atendimento, a equipe de terra já está ali, se ela pode se aproximar da aeronave ou não, por qual é o lado, o que ela tem que fazer com as pessoas que estão em volta. Então tudo isso a gente está abordando nesse treinamento. Esta médica já foi transportada por esse tipo de helicóptero, o Schweizer. Ela agilizou o atendimento das vítimas de um acidente com ônibus na BR-101 no início deste ano. É uma forma que foi encontrada no verão, de uma forma meio experimental, de agilizar o primeiro atendimento, principalmente em casos de acidente de vítima grave. Porque no momento que a gente é acionado, existe uma regulação ou um contato direto conosco, que nós, os médicos que estamos de plantão com o médico e o enfermeiro, a gente faz uma avaliação, é caso para nós ou não é. Nós deslocamos com o helicóptero, com os tripulantes e mais de uma ocasião nós somos os primeiros a chegar na cena. O treinamento sobre resgate aeromédico contou com a participação de mais de 50 profissionais de saúde. Esse tipo de atendimento tem chamado a atenção dos profissionais, principalmente depois da tragédia de Santa Maria. Estive também, participei em Santa Maria e para nós isso também foi uma das coisas que nos abriu os olhos, que a gente precisa instrumentalizar as pessoas. Presente em 243 municípios do estado, o SAMU presta 5 mil atendimentos por mês. E nesta fase inicial do resgate aeromédico, foram transportados 12 socorristas. Uma entidade não governamental de Porto Alegre, que trabalha com pessoas com deficiências múltiplas, depende de ajuda externa para sobreviver. A Kinder, Centro de Integração da Criança Especial, trabalha há mais de duas décadas com a educação e o desenvolvimento de um público ainda pouco lembrado, em políticas públicas e iniciativas na área da acessibilidade. São crianças e jovens com deficiências múltiplas. A gente é uma instituição filantrópica, não temos ligação com o governo, com o partido, com nada nesse sentido. E a gente tem trabalhado com essas crianças no sentido de dar educação, reabilitação e habilitação para elas. Dando um atendimento na parte de ensino fundamental, ensino médio, EJA. E a reabilitação trabalha a parte mais física, a parte motora. E temos também a parte da EP, que a gente chama, que é a estimulação precoce, que é o atendimento com bebês, que também tem o trabalho com psicólogo junto ali, onde eles tentam lidar com os pais e com as crianças naquele início do trabalho com a deficiência. Esta pedagoga, que trabalha com a pré-escola de educação especial, explica que o aprimoramento da autonomia e das relações interpessoais dos pequenos são prioridade. Eu sempre digo assim que na educação especial, às vezes, os resultados vêm mais lentos, mas eles também vêm muito mais emocionantes, né? Porque, às vezes, um simples olhar para nós, né, significa muito. Então, quando eu consigo, às vezes, num primeiro semestre, receber um sorriso de satisfação da atividade, para a gente já é o bastante. A aula de música é uma das favoritas dos alunos. Música! A entidade atende cerca de 300 crianças e jovens de 0 a 18 anos com deficiências múltiplas. Além da escola de educação especial, acontecem aqui atendimentos nas áreas de habilitação e reabilitação, envolvendo oficinas profissionalizantes e atendimento clínico aos alunos. Rosemara é mãe de Júlia, que estuda na instituição há 15 anos, e ela aprova o trabalho desenvolvido. Ela tem colegas dela que acompanham ela quase desde o prézinho, entendeu? Saíram um ano, assim, depois voltaram a ficar junto em sala de aula. E ela interage muito, muito. Não é só na sala de aula, não é só aqui. Até, assim, tem uns que, no transporte, vão junto com a aula. A Kinder é uma organização não governamental e sobrevive com doações. A meta é dobrar o número de atendimentos, pois a fila de espera para novos alunos é grande. A gente precisa desses dois pontos que são cruciais hoje para a instituição. Terminar a obra para poder ampliar o atendimento e poder manter essa estrutura. Então a gente pede ajuda de empresas, de pessoas físicas, do governo, enfim, todas as entidades que puderem nos apoiar para poder dar essa ajuda, essa contribuição, a gente está aqui aberto. Quem ficou interessado em contribuir pode fazer contato pelo telefone 3322-0522 ou acessar o site www.kindernet.org.br Oncoarte, um exemplo de perseverança em meio às adversidades da vida. Nem o câncer de mama deixou estas mulheres abandonarem o sorriso, a esperança e a vontade de viver. O Oncoarte é um grupo de teatro e dança formado por dez mulheres que tiveram câncer de mama ou estão em tratamento. Criado em 2006 por esta fisioterapeuta, com o objetivo de auxiliar na recuperação da doença, atualmente o grupo realiza diversas apresentações, dentro e fora do estado. Como é que tu nota a evolução dos pacientes, tanto em termos físicos, mas também psicológicos, emocionais, a partir da participação no grupo? Olha, essa evolução é muito boa, realmente muito boa. A gente nota, sim, a felicidade que essas pacientes têm de estarem neste grupo, porque somos muito unidas também, fora só, não só o grupo em si, como trabalho profissional, mas como amigas também, né? Então a gente nota, sim, que uma ajuda a outra, mesmo fora do trabalho, dentro do trabalho. A evolução psicológica, a evolução física dessas pacientes foi muito grande. Já tivemos pacientes, assim, que no próprio tratamento chegou a comentar e dizer, não, eu tenho que terminar logo, eu tenho que fazer porque eu tenho que dançar. Para as participantes, o grupo é fundamental nesse momento da vida. O grupo significa tudo para mim, significa vida, significa amor, felicidade, e eu estou muito feliz, porque agora eu tive uma recidiva, voltou o câncer de mama, e se eu não estivesse no grupo, não sei o que seria de mim, porque eu venho para cá, as gurias me dão força, me dão... E outra coisa, a mensagem que a gente leva para as pessoas, isso aí deixa a gente mais forte também. É redescobrir caminhos, é redescobrir a vida, é encontrar amigos que tu jamais imaginava. Tirei o meu seio, e aí tem uma grande diferença, que eu acho que isso é importante falar, eu não tirei a minha mama, eu tirei o meu seio, porque a mama está muito ligada para nós, para as mulheres, de uma coisa assim, muito maternal. O seio é a sensualidade e a sexualidade nossa. Dificilmente alguém diz, ah, eu tirei o meu seio. Não, eu estipei a minha mama. E, além do mais, o nosso grupo, ele tem uma coisa muito importante, que ele é um grupo participativo, democrático, porque grupo é sofrimento, grupo dá trabalho, mas grupo dá apoio, grupo dá colo, né? O grupo se reúne semanalmente para ensaiar coreografias de teatro e também de dança. E agora eu começo conversando com vocês, meninas, o que significa participar desse grupo, seguir nesse trabalho? Esperança, renascimento, força, o aprendizado, amor fraterno. O Jornal da Manhã